Nós estamos no Espaço Entrevista recebendo a presença do padre Márcio Prado, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias aqui na Canção Nova. Ele vai falar com a gente sobre a morte do Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal emérito arcebispo de São Paulo, um dos mais influentes na sociedade brasileira, na Igreja Católica e que marcou muito principalmente no período da ditadura militar no Brasil, né padre? Prazer recebê-lo aqui. Obrigado e também saúdo todos que estão em casa, acompanham esse nosso momento de entrevista. Quem foi Dom Paulo Evaristo Arnes para o senhor? Foi um grande bispo, um grande pastor, um grande homem de Deus e na sua trajetória de vida a gente verifica que ele realmente assumiu o Evangelho, encarnou o Evangelho na sua vida como Cristo, né, que estava com o povo, que defendeu os pobres, que curava, Dom Paulo foi esse homem de Deus também. Foi as periferias, né, está inclusive em consonância com o que o Papa Francisco fala hoje, né? Exatamente. E a história dele, a vida dele lembra muito aquilo que o Papa Francisco tem feito hoje, que é visitar os presos, que é ter uma atenção aos doentes, que é essa relação, esse relacionamento com outras religiões. Então, Dom Paulo realmente deixa esse grande legado pra nós, de partilha, de diálogo, de direitos humanos, um grande defensor dos direitos humanos, né, era conhecido como o bispo dos presos, como o cardeal da liberdade, enfim... Da esperança. Da esperança, mas queria ser lembrado como amigo do povo. E interessante, né, que o lema dele era de esperança em esperança. Então, esse lema dele, com certeza, motivou toda essa caminhada bonita que ele fez e morre aos 95 anos. Claro, nós nos entristecemos, mas por outro lado, nos alegramos pela caminhada bonita que ele fez de evangelizador, de homem de Deus, de alguém que realmente assumiu o ser cristão, o ser filho de Deus, até essa questão, né, que o Papa Francisco tem batido, né, muito na tecla a respeito do clericalismo, a respeito, né, de não estar com pompas, mas de servir realmente, foi algo que ele fez quando chegou na arquidiocese de São Paulo. De fato, ele serviu, né, se colocou junto ali com os generais da ditadura, pedindo que se respeitassem os direitos humanos e defendendo a liberdade dos pobres, né? Com certeza, ele pôde fazer isso com muita veemência, defendeu realmente esses que estavam sendo perseguidos, sendo torturados, enfim, era alguém que estava realmente a favor daqueles que não tinham com quem contar. E ele acabou também estando à frente, na Catedral da Sé, em um culto ecumênico, quando foi assassinado o jornalista Vladimir Herzog, em 1975, né? Exatamente, e chamou o Rabino, né, soubeu, para que pudesse estar fazendo aquela celebração, aquele momento ali, conseguiu reunir muita gente em 1975, inclusive, né, esse culto ecumênico, digamos assim, na maior movimentação que houve contra exatamente essa ditadura, contra essa opressão que, infelizmente, os militares estavam realizando, né, contra todos. Agora, para aqueles que não conhecem o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, vale ler as obras dele e se informar mais sobre ele, porque ele tem uma participação muito importante na história do Brasil, né? Com certeza. Nós vamos ver muitos intelectuais, muita gente aí no Brasil que vai se pronunciar a respeito dele, né? Já tem muita coisa na internet que fala a respeito dele, mas muitos que, inclusive, receberam o prêmio, né, Nobel da Paz, prêmio, que vão dizer, eu devo a minha vida a Dom Paulo, exatamente porque ele foi esse defensor da dignidade humana. Foi um dos grandes se fazendo pequeno entre os pequenos. Exatamente. Embora tenha conseguido, digamos assim, o alto grau do episcopado ou de ser cardeal, não usou isso para oprimir, para pisar, não. Mas para aquilo que realmente é, né, servir. Ok, padre, muito obrigado pela presença aqui no Canção Nova Notícias.